Música Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta pra mais um quiz Essa disputa entre eu e a Nilce pra saber quem sabe mais ou menos, não sei Já começa não sabendo, né meu bem? Quiz Alura, esse quadro especial patrocinado por Alura Plataforma online de cursos de tecnologia Na qual com um plano só você tem acesso a mais de 1300 cursos A gente vai falar mais deles mais pra frente Mas agora é hora de chamar o nosso mediador aqui Tem que fazer a voz de cantar ou não precisa? Não, não precisa, eu só tô usando a sua mesma música que você fala Chora, Leon Ah, essa é boa, né? Vamos começar de coisa pequena e depois ir pra coisa grande Coisa pequena Então quem escreveu o filme com o menor nome ganha o ponto Que aqui já ganhou quem escreveu o filme com o maior nome Agora com o menor nome Não, 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 não Pronto, vamos ver Iá Não tem o complemento desse nome, não? Não, é Jogue Iá e vê se não tem Eu acho que é Iá do Spielberg, não é? É Então eu venci Por quê? São quatro caracteres O seu é Her também com um ponto Eu tenho certeza que esse filme aí chama Her Vai, vai lá, vai lá ver, vai lá ver Deixa eu ver Eu vou dar o ponto pra Nilce que o seu tem mais letra Não, ela tem mais caracteres, são quatro Não tem caracteres, né? Tudo faz parte do nome do meu filme Como é que chama inglês? Só pra eu ter certeza Senão as pessoas vão me xingar Ei, ai, eu te fiz show intelligence É Errei 1 a 0 Tentaram me roubar aqui, mas a justiça Eu corrigi Eu tava pesquisando aqui já Não vem tomar os créditos que você que tá não roubando Então vamos continuar pequeno Começando pequeno, continuar pequeno Quem me trouxer a menor quantidade de dinheiro ganha um ponto Mas tem que ser mais que zero Que menos que zero não dá também Quem vai trazer uma moeda de menor valor? Eu nem sei o dia que tem dinheiro Ninguém usa mais dinheiro físico também, né? Hoje em dia é tudo cartão É mais fácil de roubar o pobre, assim Lembrando, se quiserem mandar perguntas aqui pro quiz Manda lá no Discord do República Coisa de Nerd Às vezes eu pego a pergunta de vocês e mudo em outra coisa Porque ela ficou muito ruim Não levem a mal Ou pego as ideias de vocês e ressignifico elas Você tem a moeda? Vamos Me dá Quem tem moeda hoje em dia? Carteiras de homens não tem moedeiro Aí eles não pegam moeda Eles dão tudo pras esposas que tem carteira com moedeiro Peraí que ele vai atacar minha carteira Corre lá, corre lá As coisas de moeda é uma coisa complexa, né? Porque às vezes ele pega uma moeda antiga Que vale mais do que a moeda nova Por ser antiga Já pararam pra pensar na loucura que é o mundo? Tem coisa velha que vale mais do que coisa que é nova Coisa nova que vale mais do que coisa que é velha Aí não, eu vou morrer ao vivo Vai ser bom que dá view, pelo menos, né? Porque o YouTube ia tirar a monetização Mas ia ser engraçado, pelo menos, né? Quando alguém... Como é que morreu o João lá e tal? Tá gravado Carteira de homens costuma não ter zíper E aí eles não mandam moeda Carteira de mulher tem zíper E tem um centavo De real ou de Canadá? De Estados Unidos Se ele achar real, eu tô lascada Pronto O que que é? Ah, não, é bateria! Ele trouxe uma bateria! É um centavo da sua Zilândia Um a um Não, peraí Eu tenho aqui também Isso daqui é uma moeda japonesa furada Não é uma moeda japonesa furada É a rodinha que ele trouxe do outro vídeo Carteira de insensibilidade cultural sua Uma coisa patética da sua parte Novamente, um a um Vocês estão com o celular fácil aí? Você tá usando ele agora Nossa, não É que eu ia falar pra gente desempatar Ia ser a pergunta De quem me transferiu o maior valor no Pix ganha um ponto Então vamos pra uma outra aqui De verdadeiro ou falso Ai, tô com medo até Você trouxe uma moeda De que país que você falou que era aquela moeda, Leon? É da Suazilândia A outra A do Japão, essa daqui, ó A moeda furada Sabe aquelas moedas furadas japonesas? Não é, não Eu só queria pegar o gancho pra falar que o Japão é perto da China É, perto da China E a China tem um calendário que eles... É diferente do nosso Eles estão em outro ano Que é o calendário chinês Calendário chinês Em que ano do calendário chinês nós estamos? Quero saber se vocês sabem Cadê o Jeff? Pronto, chutei 5.270 5.568 4.718 Como que eles estão no 4.000 e tanto? O universo nem tem a cidade Quanto que tá, João? 2 a 1? Socorro, tá 2 a 1 Essa é a hora da pergunta Lura A Lura que é a plataforma online na qual com um plano só você tem acesso a mais de 1.300 cursos nas mais diversas áreas da tecnologia Se você não conhece a Lura ainda eu te convido a clicar no link que tá na descrição pra ir conhecer os cursos que eles têm E também pra ter desconto se você decidir assinar um plano De repente você queria aprender uma coisa há muito tempo e não teve a chance ainda Essa pode ser a sua chance de aprender do conforto do celular e no seu ritmo Você quer aprender sobre programação, de repente você quer fazer aí seu primeiro jogo, seu primeiro aplicativo de celular Você quer aprender sobre edição de vídeo pra editar vídeo pro YouTube ou pro Instagram ou pro TikTok Ou de repente você quer aprender sobre edição de imagem pra poder editar suas imagens pro Instagram Essa é a sua chance Você criou um monte de curso em área técnica lá Clica aí pra você conferir todos os cursos do Lura Você que tá ouvindo a gente falar do Lura há tanto tempo e não foi ver os cursos Ou você que viu há muito tempo e não sabe os cursos novos que eles têm Vai lá, clica agora e confira É gente, se prepara, se aperfeiçoa E agora é a hora da pergunta Lura A pergunta Lura hoje que vale sempre dois pontos É hoje eu decidi que a resposta vai ser duas respostas também Tá bom Você é o juiz Obrigado, eu só tô assistindo essa importância, né Recentemente a Apple anunciou seus novos computadores Ah, lá vem Este maravilhoso Macbook O Leon sabe tudo de tecnologia E você tem um Mac Mas eu não fico vendo Eu quero saber quanto custa a versão mais cara do novo Macbook da Apple Em reais e em dólares Em real e em dólar? Boatos que no Brasil é o mais caro do mundo Você pega o Macbook lá e aí você coloca mais memória RAM E coloca um monte de SSD Pra caber muita foto Vamos em etapa Coloca só dólar por hora Não, não, já coloquei os dois já Tá, eu pus dois também Ah, então tá bom Não, não, peraí Isso daqui é demais? Não Vou colocar isso aqui, pronto No Brasil não é só a conversão do dólar Incide imposto, risco Brasil Não, todo mundo quer lucrar o dólar Assista o financeiro pra você entender Pode ir? Ah, revela já Os dois já escreveram, vou fazer o quê? Não, se chutei, hein Fui 20 mil dólares, 150 mil reais Eu coloquei 6.600 dólares, 70 mil reais Vamos primeiro em dólar Leon, muito próximo, 6.100 dólares Nilce? 20 mil dólares? Ah, eu tô achando que eu tenho a menor noção Não, não, mas ela não tá muito errada não Porque o preço do Mac Pro que saiu E o ralador de queijo Se você colocasse tudo nele aqui Era tipo 30 mil dólares Então é isso que eu tô falando Não é o mais caro? Não, mas esse é o notebook, né? Ah, me lasquei então Então tá 2 a 2? 2 a 2 Agora vai ser 3 a 2 Em real 78 mil reais Que isso, Leon? O loco Pergunta alura 70 mil reais, gente É um carro, né? É, você pega um avião Você vai pra Miami Passa uma semana na Disney Compre um laptop ainda Volta pra casa É mais barato Compre dois Um pro C Você revende o outro Você com desconto? Não, não Você coloca na poupança E só os aposentadores Tá garantindo Poupança não Porque poupança não rende Se você assistir o financeiro Você vai ver que tem aplicações Mais interessantes pra você Por isso que ele tava falando assim Onde é que tá o dinheiro? Não sabe 3 a 2 Mas nós vamos virar Igual aquele jogo lá do Nice e Leon Você viu? Vamos pra próxima Pra gente Que empata Se eu falar pra vocês Bandeira do México Tá vindo a imagem na cabeça Veio Né? Aquela bandeira verde Branca, vermelha E tem uma coisa no meio Tem Um burrito Quem escrever mais elementos Do que que é essa coisa no meio Ganha um ponto Não sei, você sabe o que que é? Eu acho que tem Vai listando Por exemplo, topeira Você acha que tem topeira Topeira Acha que tem uma montanha Montanha Essa aqui eu não vou acertar De jeito nenhum Eu não tenho a menor ideia Tá suando aí, Leon Deve ser complicado, né? Que as crianças mexicanas Não conseguem desenhar A bandeira do México É, complicadíssimo Eu não lembro dela É do Brasil o maior fácil Só escrever ordem e progresso Meio que é meio complicado Que você começa a escrever ordem Aí chega no progresso E você começar a diminuir O tamanho das letras Que não vai chegar no final da fase É porque não confere com a realidade Aí também as estrelas A gente nunca sabe Pronto, já coloquei muitas coisas Jaguar, cobra, iguana, milho e ouro Estrela, serpente, águia, trigo, faixa Eu vou até mandar aqui Porque eu acho que é ponto do Leon Que a Nilce falou umas coisas Na jaguar Ai, tem uma águia E uma serpente É uma águia comendo uma serpente Em cima de uma montanha Com cactos do lado Com cactos E eu lembro de umas estrelas também Mas não sei porquê Estrela não tem não Pera lá, pera lá, pera lá Eu coloquei milho Quem me garante que isso aqui não é milho? Não, não para Nilce Ganhou, meu bem, parabéns 4 a 2 Mas ainda há esperança Você tá achando que você vai levar fácil assim? Não Vamos lá, verdadeiro ou falso, hein? Verdadeiro ou falso Boatos aqui Cleópatra A grande rainha do Egito Nem sequer nasceu no Egito Na verdade Ela nasceu na Europa Verdadeiro ou falso? Ó, eu vou dizer para você Diz para o público Escrevendo a resposta Que tal? Depois você dá seu showzinho É, depois eu vou dar meu showzinho É... Eu já te contei a história Eita, então Vou botar aqui alguma coisa Agora vai ser para valer, hein? Eu sei que ela descende dos gregos Mas eu acho que ela não nasceu na Grécia Falso Ela não nasceu na Europa Mas ela é, etnicamente, ela é grega Ela é grega, é, etnicamente A dinastia para o Ptolomaico era grego E eles falavam grego, inclusive, na corte Então o Leão ganhou, João Não tem como tirar esse ponto dele, não É, aquela rega do outro vídeo Volta aí, Dani Flashback 4 a 2 Se um jogador está a 1 ponto de ganhar E ambos acertam Ninguém leva o ponto Aí alguém vai recuperar todos os quiz aí Que a Nilce acertou junto comigo A última, ela levou a vitória Mais uma chance de verdadeiro ou falso aí, então, hein? Cabo de guerra já foi um esporte olímpico? Verdadeiro ou falso? Muita gente aí reconectando-se com o cabo de guerra Através da série Round 6 Grande sucesso Eu vou colocar que é verdadeiro Eu vou colocar que é falso Certeza que querem mudar as respostas de vocês? Não Querem mudar as respostas de vocês? Não Querem mudar a resposta de vocês? Não A resposta é verdadeira, é ligado Não, ganhou Eu queria agradecer a todo mundo que confiou em mim Ninguém confiou em você O povo todo torce por mim Tá todo mundo triste nessa hora A única forma de saciar essa tristeza É clicando no link de Alura Tudo é isso aí Aproveitando esses contos Eu falo assim brincando, tá, gente? Eu só pra manter o personagem, não é? Eu falo sério Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de conferir o Alura aí embaixo Clique agora, largue aí um joinha Se inscreva no canal Até a próxima, tchau Chora, João